Então chegou o dia, o dia que eu finalmente vou despertar o meu cano de gêmeos Então nesse vídeo eu gostaria de estrear o meu cano de gêmeos no duelo do galáctico com vocês Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo e bora pro PVP Ficou muito bem Parabéns, já veio com o Shaka, mas o Shaka Né, tá mais lento, pra nossa alegria Conseguindo neutralizar dois dele aqui Vamos focar o Shaka, ele vai potencializar bastante o Matanato, só vou deixar ele vivo, eu acho Acho que eu vou focar aqui no Ofeu, que já é menos um counter, né Eu já tô com cinco pontinhos aqui Beleza Ó, errou o MDC, bem feito Beleza, mas a gente vai ter ainda Alguns ricos a mais aí Além do ataque em área do Thanatos e tal Vamos ver se eu vou conseguir ter dano pra... Nem falo, e mesmo se ele conseguisse controlar o meu cano, eu podia dar duplo turno pra ele também, tá Então esse tipo de controle, o XMM quebra aí os controles Ih, desistiu Por que tá jogando, cara? Se é pra desistir Vamos eliminar aqui É, já virou lento É, desistiu, ele não desistiu, mas... O negócio tá difícil pro lado dele, só se tu tirou mesmo aqui Vamos ver o que o Falon consegue fazer, vai ficar possuído só na rodada 2 Mas vamos desistir agora, né, os meus ataques laterais Ainda fui buffado, hein Brigadão aí, Persephone Fazendo dano aqui no Alônia Parabéns, momento propício, né Nossa, essa luta foi muito paio, vamos ver se na próxima vai ser melhor Vamos pra nossa segunda bilge, uma bilge mais Retranca contando somente com o DPS do cano E também, seguramente a longo prazo do Abafka e da semente da Persephone E aí o Shiryu aí pra fazer milagre, né Vamos lá Ó, já jantou aqui o Aldeba dele, complica Será que é verdade o meu cano? Vai, vai dar zebra, né Cano no cano, parabéns Aí O Shou consegue, eu acho que já vi isso uma vez O Shou não conseguiu proteger Vamos ver se vai dar de novo isso ou não, né Beleza Ah, vai, vai, o Aldeba Vai gastar um revive dele, né Beleza, o Shiryu pelo menos vai botar o shieldzinho Então já tá delícia Aí já, muito o Shiryu aqui em dois Deixa eu colocar aqui no Abafka Vamos colocar aqui no Shou Vamos colocar aqui no Shou Eu vou colocar aqui nele, né Eu não sei se vai funcionar Não sei se vai funcionar Você vai usar o Shou Vamos colocar aqui no Shou E aí 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 Vamos lá, ainda vai dar para usar, ativar a semente aqui Será que vai dar boa, será? Gastou ali né Deixa eu ver, não, precisaria de mais um de energia Não, vou fazer isso que eu vou ativar a semente da Saori então Vou botar a semente da Saori e na próxima a gente ativa E a gente já consegue dar duplo turno para a Persephone E a gente coloca a semente no Milo, aí o Milo também vai sofrer com a semente na próxima né E se a Persephone ativar a semente né, ela tem skill 3 aqui Essas dicas Ai ai Se a Persephone ataca em área, ele falece pelo Shiryu né Foi espertinho Deixa meu Shun tankar Agora tem que dar um jeito no Shun, se não dá um jeito no Shun, o Milo arrebenta a nossa A próxima rodada Beleza Beleza O fama está invisível né? Então ok Vamos lá gerando energia, ótimo Vai dar para usar todas as minhas energias aqui ó, 2, 2 e 1 Por que o loucão vai buffar aqui? Buffou o Milo? Não sei se é uma boa opção não Aqui Vamos lá então no... é, deixa eu ver Ah, vamos no Milo, só pra deixar nele Consegui ativar de todo mundo, roubei pra caramba Vamos lá nesse chum Ah, faltou 50 reais, velho Que dico desse jogo Vamos dar duplo cano? Vamos dar duplo cano Pô, velho, o chum não faleceu, velho, julguladão Agora ele vai começar a dar ataque em área, interminável Bom que vai aumentar o dano do meu chum também, né? Mas eu acho que ainda vou conseguir trancar terra zoada, vamos ver Aí virou lenda Eu vou dar duplo ataque do cano, tá? Vai arrebentar aqui Vamos lá na saori, essa urina vai curar pelo menos E eu vou dar ataque lateral no chum Toma o chum Olha isso, velho Agora vai todo mundo, todo mundo com os cabulosos Todo mundo Toma aí, ó Vai no Milo ali, ó Tomando pelas beiradas E aí, ó Agora é sucesso, sucesso Ele já tá ali com a semente ativada Agora é só mesmo Para a semente eliminar, ó Não eliminou, mas vai ter o seguramento Vai, vai, só mais um Vai, vai, só mais um Vale Bem, só mais um É difícil tirar o seguramento, hein? Pronto Cara Fantástico Esse ataque Em três alvos É excepcional Então é isso, galera Só falta o Andromeda Classe A aí Pra expertar a minha conta Quando expertar vai, tem também vídeo dele, tá? mas o canon vai ser um dos meus titulares agora no pvp comenta aí se você já despertou o seu nome o que você tá achando e nos vemos no próximo vídeo fui o